E galera, a IBJJF acaba de anunciar que vai ter antidoping no PAN, né? O PAN vai acontecer agora, final de março, e aí eles anunciaram que vai ter Exame antidoping, a gente vai traduzir aqui agora Cara, desculpa até o áudio, o ambiente, porque amanhã eu vou fazer um cruzeiro E aí eu vou ficar um pouco sem internet, só que quando eu estiver em terra firme que eu vou ter internet No cruzeiro eu não vou ter internet, então vai ter vídeo, já deixei vídeos programados pra semana inteira Então vai ter vídeo de vídeos todos os dias A gente chega no sábado, a gente não vai conseguir fazer live do GP da IBJJF, tá? Porque eu vou estar navegando Mas eu chego no sábado, então, live do ADXC3 a gente vai fazer E live do SFAT Pass a gente vai fazer A gente não vai fazer somente do GP da IBJJF, que acontece dia 29 de fevereiro Caso você queira assinar pra assistir, eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado Por favor, assina com o meu link que você consegue assistir através da Flow Grapply Você vai girar demais o canal dessa forma E aí por isso que a gente tá, né, desse jeito aqui Mas a gente tem que fazer esse vídeo, não tem como A IBJJF acabou de anunciar isso aí, então bora lá Eu vou traduzir aqui agora pra você o que tá no site da IBJJF A IBJJF, em associação com a International BGJ Inc. Tenho o prazer de apoiar a integridade das competições e anunciar que assinou o contrato com a agência anti-doping dos Estados Unidos A usada para fornecer um programa anti-doping durante o PAN da IBJJF Jiu-Jitsu Championship O EVA, a ser realizado aí Heritage Kissing, acho que essa é a pronúncia Na Flórida, pronto De 19 de março de 2024 a 24 de março de 2024 A usada é a Organização Nacional Independente Anti-Doping dos Estados Unidos E administra o programa anti-doping dos Estados Unidos Programa de dope para esportes de movimentos olímpicos, paralímpicos, pan-americanos e para-pan-americanos De acordo com o Código Mundial Anti-Doping Código A IBJJF contratou a usada para demonstrar um compromisso com uma competição justa, livre de drogas e segura O doping, conforme definido no protocolo da usada para testes de movimentos olímpicos e paralímpicos e seus anexos O protocolo da usada é contra as regras do evento e não será tolerado Doping não será tolerado As regras anti-doping para o evento são estabelecidas no protocolo da usada E são totalmente aplicáveis a cada competidor, a cada membro da equipe do competidor E a todo o pessoal de apoio ao atleta envolvido no evento Calma, calma, não tem que dizer isso aqui de novo As regras anti-doping para o evento estão estabelecidas no protocolo da usada E são totalmente aplicáveis a cada competidor, a cada membro da equipe do competidor A apoiar todo o pessoal do apoio ao atleta envolvido no evento Tá, não entendi muito bem, vamos lá O que eu entendi é isso e você me fala que você entendeu E vamos conversar para a gente ver o que é Depois a gente continua aqui Então, pelo que eu entendi, vamos lá Por exemplo, vou usar um exemplo O Felipe Pedro e a Letícia Cardoso Que normalmente um é coach do outro Então, se o Felipe... A Letícia vai lutar o pano Aí, se o Felipe Pedro estiver lá no corner dela Ele pode fazer o teste, é isso? É isso que tá falando? Então, tipo, aí beleza Vamos supor que o Felipe Pedro é pego Eu tô usando o nome deles, tá, galera? Porque um sempre é a corner do outro, tá? Mas não tô dizendo nada, não, tá? Só tô usando como exemplo E aí, vamos supor que o Felipe Pedro é pego no anti-doping E... Isso aí... Dá ruim pra Letícia Cardoso? Não entendi, não, isso aqui Tipo, eu acho que... Pelo que eu entendi é porque eles estão indo nas academias agora, né? Foi até na casa... Foi no Pato, né? Porque o Felipe postou falando Foi na casa do Pato Pra fazer o teste lá dentro de madrugada Então, assim... Quer dizer que, tipo... Eles vão ter... Se o atleta apareceu lá Pra poder... É... Tá corneando algum outra... Coteando algum outro atleta Ele pode ser... É... Testado? É isso? Cara, não ficou muito claro pra mim, não Eu entendi isso, tá? Agora, o que você entendeu Você comenta aqui Se o que eu entendi tá totalmente errado Por favor, tá? Me conta aqui Vamos entender o que eles estão dizendo Vou continuar aqui É... Porque só faz sentido Se o... 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 A equipe For atleta também, né? Porque, sei lá O... 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 Vai testar o John Donner Vai testar o Melk Entendeu? Não tô falando que... O Gui Mendes Que não luta Então, não faz sentido testar Somente se o... 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 Tipo... Se tu apareceu lá Com o protocolo E o código da usada Os atletas que competem no evento E são sujeitos a exames de sangue E urina Para qualquer substância Ou método constante Da lista proibida Da Agência Mundial Antidopagem Aguada É... Os atletas que competem no evento Então deve ser esse evento, né? Então acho que os outros... Não... É... Cara... Calma aí Vamos voltar aqui As regras antidope para o evento Estão estabelecidas no protocolo da usada E são totalmente aplicáveis A cada competidor A cada membro da equipe do competidor E a todo o pessoal de apoio Ao atleta envolvido no evento Isso aqui que eu não entendi, cara Hum... Tá... Tá... Vamos... Vamos pra frente Aí colocou aqui, né? Um site É... Além dos testes da usada É um recurso para informações educacionais E terá a jurisdição Para lidar com o processo de gerenciamento De resultados de qualquer possível Violação das regras antidope Todos os participantes do evento Incluindo competidores Cada membro da equipe do competidor E todo o pessoal de apoio Ao atleta envolvido no evento Reconhece e concorda Que são sujeitos ao código Ao protocolo da usada Que são obrigados a cumprir Todas essas regras E pelas regras antidope No evento de jureira Então eles podem É... Ter feito os testes neles mesmo É... Então é... Eu acho que é isso Eu acredito que eu tenha atendido certo Então vamos lá Se o Felipe Andro foi Com a... Com a gente se cadou De novo Estou usando o exemplo dele Só pra facilitar Aí ele... Tá sendo corna Que tá lutando A gente se cadou Mas pode ser que Eles queiram fazer o teste No Felipe Andro também Porque o Felipe Andro é atleta Agora tipo Ah, vai fazendo dano Vai fazendo mel Vai fazendo guimentes Que não estão competindo Não faz nem sentido Eu acho que é só pra... Tipo... Se você for atleta Já tá lutando com ele sempre Ou lutou recentemente Que você pode ser pego No doping Então eles podem fazer o teste Eu acho que é isso Não sei As violações As regras anti-dope Serão julgadas De acordo Com o protocolo Da usada E cada participante Concorda que Seu recurso único Exclusivo Final e vinculativo Em relação a qualquer Potencial violação Das regras anti-dope E alegadas pela usada E ou em resposta A qualquer assunto Relacionado ao anti-dope Coleta de amostras Testes de drogas Controle de droga Gerenciamento de resultados Ou usada Serão arbitrados De acordo Com o protocolo Da usada Como a usada É uma entidade independente Todas as dúvidas Ou preocupações Dos atletas Em relação aos detalhes Do programa de droga E do evento Deverão ser encaminhados A usada Essas dúvidas Que eu tenho Eu tenho que encaminhar Para a usada Em um esforço Para ajudar os atletas Bem como todos os membros Da equipe de apoio Como pais, treinadores Gerentes E pessoal paramédico A compreender As regras aplicáveis Às vezes A usada Oferece informações Abrogentes Em seu site Sobre o processo De teste Substances proibidos Como obter permissão Para ser o medicamento Necessário Fixos Perigo De tomar suplementos Bem como drogas Recreativas E para melhorar O desempenho Os atletas Que procuram informações Sobre o processo De teste Podem começar Em Aí colocou aqui O site Telefone Tudo aqui Com relação a isso Tá É Então A gente não ficou muito claro Para mim aquela parte Eu não sei se eu entendi certo E aí eu preciso de você O que você entendeu disso tudo Você concorda comigo Você discorda Você acha que é outra forma Por favor Bora conversar Só para isso É importante A gente entender as regras Me fala aqui O que você entendeu E novamente Desculpa Né Pelo áudio Um barulho de carro Como eu falei Tô num hotel aqui E aí eu não Enfim Fiz aqui esse vídeo Porque isso que é importante Da gente conversar Mas é isso E se você não é inscrito Com o canal Se inscreva aí Porque a gente tem live No final de semana E aí galera Ó A BGProtect Eles lançaram O guia do faixa azul O guia do faixa azul O que você precisa saber Eles fizeram o guia do faixa branca Foi sucesso Eles fizeram agora Esse guia do faixa azul Tem aqui Videoaulas explicando O que cada faixa azul Precisa saber Então pô Se você quiser dar uma olhada Tá saindo a 97 reais Usando meu cupom Rafa10 Você ainda ganha mais 10% De desconto de todos As BGProtect Você vai colocar Lá em código de indicação Quando você for pagar Não em cupom de desconto Tá Em código de indicação Que você vai ganhar os 10% Vou deixar aqui na descrição No comentário fixado O link pra você dar uma olhada E me conta aqui O que você achou Dessa De agora a gente ter usado No pano também